Transcrição e Legendas Pedro Negri As vezes me pergunto quem sou eu Que não tenho coragem de me decidir Não sei quem vai embora, se é você ou eu Só sei que um de nós tem que sair Já não suporto você brigar comigo Quantas vezes já provei Que sou seu melhor amigo Já fiz de tudo, assumi meu compromisso Mas você vive brigando Tenho que acabar com isso As vezes me pergunto quem sou eu E não tenho coragem de me decidir Não sei quem vai embora, se é você ou eu Só sei que um de nós tem que sair Já não suporto você brigar comigo Quantas vezes já provei Que sou seu melhor amigo Já fiz de tudo, assumi meu compromisso Mas você vive brigando Tenho que acabar com isso Já não suporto você brigar comigo Já não suporto você brigar comigo Tenho que acabar com isso Mas você vive brigando Tenho que acabar com isso Eu pedi pra você não me deixar Mas você não ligou e me deixou Eu falei Você vai se arrepender Você não se importou e abandonou Agora choras Estás sofrendo Porque um outro lhe enganou Só quis brincar com seu amor Agora imploras Agora imploras Pede desculpas Diz que errou Mas quer voltar Pra ficar junto de mim Tudo bem Pode vir Estou aqui Te recebo Porque gosto de Deus Agora imploras Agora imploras Agora imploras Estás sofrendo Porque um outro Porque um outro lhe enganou Só quis brincar Com seu amor Agora imploras Agora imploras Agora imploras Pede desculpas Diz que errou Mas quer voltar Pra ficar junto de mim Tudo bem Pode vir Estou aqui Pra ficar junto de mim Pra ficar junto de mim Alô 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 Carrega sol Vá Voltando ao passado Sou eu, sou eu que estou ligando Por quê, pra quê, você me deixou chorando Amor, voltei pra dizer que eu te amo Será, você, não estou acreditando Que a paixão quebra o orgulho de um homem Hoje eu voltei pra lhe fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Eu só queria ter o seu perdão Pra reviver nossa paixão Alô, alô, quem está falando? Sou eu, sou eu que estou ligando Por quê, pra quê, você me deixou chorando Amor, voltei pra dizer que eu te amo Será, você, não estou acreditando Que a paixão quebra o orgulho de um homem Hoje eu voltei pra lhe fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Eu só queria ter o seu perdão Pra reviver nossa paixão Eu só queria ter o seu perdão 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 Vem me amar Vem ser toda minha Eu dependo de você Eu preciso te dizer Que te amo Como eu te amo Sem você Sem você Eu não sou nada És a luz Da minha estrada Quando passo por você Já não dá pra esconder Que te amo Eu te amo Você é a minha rainha Vem me amar Vem ser toda minha Eu dependo de você Eu preciso te dizer Que te amo Como eu te amo Amor Amor Eu te adoro Eu te amo Te amo com toda a força do meu coração Volta Volta Tipo de amante Tipo de amante Que ainda manda flores Capaz de qualquer loucura Pela mulher que eu amo Eu te amo Ainda escrevo mil bilhetes Com versos apaixonados Até faço serenata Eu te amo E choro de emoção Eu te amo Com alguém Com alguém assim É difícil É difícil de existir Por isso Não despreze o meu amor Que é tão verdadeiro Que é tão verdadeiro Que você pode sentir Que eu estou por dentro de você Fecha os olhos Fecha os olhos pra viver Te amando Cuidando de você Enfrentando O mundo pra te proteger Gritando O seu nome Matando Sua fome de prazer Porque eu sou você Sou do tipo de amante Que ainda manda flores Capaz de qualquer loucura Pela mulher que eu amo Ainda escrevo mil bilhetes Com versos apaixonados Até faço serenata E choro de emoção Com alguém assim É difícil de existir Por isso Não despreze o meu amor Que é tão verdadeiro Que você pode sentir Que eu estou por dentro de você Fecha os olhos pra viver Te amando Cuidando de você Enfrentando O mundo pra te proteger Gritando Gritando O seu nome Ainda não vai te ver Sua fome de prazer Te amando Cuidando de você Enfrentando O mundo pra te proteger Gritando Gostou? Gostou? Não, não vai embora Não, não vai embora Porque agora Porque agora Vou te falar Eu Me arrependi De tudo que fiz Fazendo você chorar Fazendo você chorar Chorar Porque chorei Chorei Eu chorei Chorei bem baixinho Sem ter meu benzinho Pertinho Pertinho de mim Porque chorei Chorei Eu chorei Chorei bem baixinho Sem ter um pouquinho De amor para mim Não, não, não quero nada Não, não quero nada Não, não quero nada Do mundo A não ser você Quem me faz viver Por quê? Por quê? Porque chorei Chorei Eu chorei Chorei bem baixinho Sem ter meu benzinho Pertinho de mim Porque chorei Chorei Eu chorei Chorei bem baixinho Sem ter um pouquinho De amor para mim Não, não vá embora Porque agora Vou te falar Eu Me arrependi De tudo que fiz Fazendo você chorar Chorar Porque chorei Chorei Eu chorei Chorei bem baixinho Sem ter meu benzinho Pertinho de mim Porque chorei Chorei Eu chorei Chorei bem baixinho Sem ter um pouquinho De amor para mim Não, não quero nada A não ser você A não ser você Quem me faz viver Por quê? Por quê? Porque chorei 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 Eu chorei Chorei bem baixinho Sem ter meu benzinho Pertinho Pertinho de mim Pertinho de mim Porque chorei Chorei Eu chorei Chorei bem baixinho Sem ter um pouquinho De amor para mim Chorei 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 Pertinho de mim Pertinho de mim Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuto a sua voz Meu coração Quer se perder de amor por você Benzinho Gostou? Escreva uma cartinha Escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando o teu rosto Abraçar dos corpos luz Sem censura e sem ninguém Te amo e te chamo Meu bem Sonhando, beijando o teu rosto Abraçar dos corpos luz Sem censura e sem ninguém Te amo e te chamo Meu bem Tchau, pessoal Gostou? Beijinho Cadê você? Já tem mais de uma semana Que eu não vejo você Ei, ei, ei Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuto a sua voz Meu coração Quer se perder de amor por você Benzinho Escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando o teu rosto Abraçar dos corpos luz Sem censura e sem ninguém Te amo e te chamo Meu bem Sonhando, beijando o teu rosto Abraçar dos corpos Carregação Voltando ao passado Há momentos de tristeza Eu penso às vezes E encontrar E crio um mundo De beleza Mas ao redor da minha mesa Olho, você não está E tento insistentemente Em outro alguém Achar você E me apego A outro corpo Só que por dentro Eu estou morto Eu não vivo Sem você Preciso tanto Preciso tanto Lhe encontrar Para poder Lhe explicar Que é por você Não estar aqui Que me apego A outro corpo Só que por dentro Eu estou morto Sem você Eu já morri E me apego A outro corpo Só que por dentro Eu estou morto Sem você Eu já morri Eu me apego Eu me apego A outro corpo Eu me apego Só que por dentro Eu estou morto Sem você Eu já morri Eu estou morto Eu estou morto Eu estou morto Você Eu sou morto A outro corpo Só que por dentro Eu estou morto Sem você Eu já morri Eu me aperto A outro corpo Só que por dentro Eu estou morto Sem você Eu já morri Recordando o passado Me escuta benzinho O que eu vou te dizer Quero ter teus carinhos Também quero você Porque toda esta frisidez Que você tem comigo Se você já não me ama Mas não me aplique este castigo Se você já não me ama Mas não me aplique este castigo Eu fiquei tão triste Quando alguém me falou Que você andou dizendo Não querer mais meu amor Porque toda esta frisidez Que você tem comigo Se você já não me ama Mas não me aplique este castigo Se você já não me ama Mas não me aplique este castigo Me escuta benzinho O que eu vou te dizer Quero ter teus carinhos Também quero ter teus carinhos Também quero você Quando alguém me falou Quando alguém me falou Quando alguém me falou Se você já não me ama Mas não me ama Mas não me aplique este castigo Juro eu tentei Juro eu tentei Provocante Seria bem melhor Nunca ter te conhecido Quem sabe assim Talvez nunca teria sofrido Agora é tarde eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei Agora é tarde eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Juro eu tentei Juro eu tentei Juro eu tentei Juro eu tentei Não consegui Mudar esse seu jeito tão Arrogante Nunca pensei Que fosse assim Às vezes Às vezes sensível Às vezes sensível E tão provocante Seria bem melhor Seria bem melhor Eu nunca ter te conhecido Quem sabe assim Talvez Eu nunca teria sofrido Agora é tarde eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde eu sei Carê Gaston Carê Gaston Está enganada pode crer Tirei você do meu caminho Já consegui lhe esquecer Vou pedir mais uma vez Me deixe livre, por favor Já cansei de ser escravo Escravo desse seu amor Não adianta insistir pra ficar Que não dá, porque já tenho outra em seu lugar Não adianta insistir pra ficar Que não dá, porque já tenho outra em seu lugar Só restam agora recordações Daquele nosso antigo amor Que por incrível que pareça Tão de repente acabou Vou pedir mais uma vez Me deixe livre, por favor Já cansei de ser escravo Escravo desse seu amor Não adianta insistir pra ficar Que não dá, porque já tenho outra em seu lugar Não adianta insistir pra ficar Que não dá, porque já tenho outra em seu lugar Não adianta insistir pra ficar Que não dá, porque já tenho outra em seu lugar Que não dá, porque já tenho outra em seu lugar Porque já tenho outra em seu lugar Sozinho a esperar Eu fico a chorar Naquela tarde fria Nosso amor começou Tudo era tão lindo De repente, tudo acabou Dizem que eu ando louco Dizem que só penso em amor Pois quando o amor não está perto Sinto uma grande dor Tanto que te pedi Que o nosso amor não tivesse fim Pois o medo era muito grande Que tudo terminasse assim Dizem que eu ando louco Dizem que só penso em amor Pois quando o amor não está perto Sinto uma grande dor Tanto que te pedi Que o nosso amor não tivesse fim Pois o medo era muito grande Que tudo terminasse assim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Me disseram que você Nunca esqueceu de mim Eu também estou sofrendo De saudade estou morrendo Teu amor volte pra mim Eu soube que você chorou Quando alguém falou em mim Se você não gosta dele E por que não deixa ele Larga tudo e vem pra mim Pra mim Volta Vem pros meus braços Volta Vem fazer amor comigo Você é minha paixão Paixão Volta Vem pros meus braços Volta Vem fazer amor comigo Você é minha paixão 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 Eu soube que você chorou Quando Quando Alguém falou Alguém falou em mim Volta Volta Vem pros meus braços Volta Vem fazer amor Comigo Você é minha paixão 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 Aquela canção me lembrou você Eu te convidava pra ver matinê E você dengosa dizendo que sim Me olhava nos olhos sorrindo pra mim Corria pra casa pra me arrumar Sonhando provar o teu beijo Ficava esperando a hora chegar Morrendo de amor e desejo O filme era triste sem ter você Eu nunca ficava em teus braços Aquela canção me fez perceber Você vive em tudo que faço Aquela canção me fez recordar Eu te convidava pra gente dançar Você outra vez me dizia que sim Jurava que ia sorrindo pra mim Fazia mil planos na minha ilusão Querendo você para sempre Você deixou marcas no meu coração Preciso te ver novamente No baile você nunca apareceu E tudo pra nós não deu certo Aquela canção me fez perceber Eu te convidava pra gente dançar Eu te convidava pra gente dançar Jurava que eu não me dizias Eu te convidava pra gente dançar Eu te convidava pra gente dançar Preciso ter você por perto Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei Aquele beijo que... Sem você, eu não sou nada És a luz da minha estrada Quando passo por você Já não dá pra esconder Que te amo Eu te amo Você é a minha rainha Vem me amar Vem ser toda minha Eu dependo de você Eu preciso te dizer Que te amo Como eu te amo Sem você Você é a minha rainha Vem me amar Vem ser toda minha Eu dependo de você Eu preciso te dizer Que te amo Como eu te amo Amor Eu te adoro Te amo com toda a força do meu coração Volta Você se foi meu bem E eu fiquei E eu fiquei Eu te amo Eu te amo E eu te amo E eu te amo Você mentia Eu fui um tolo em acreditar Agora o nosso amor Se acabou Tenho esperança Que você volte a me procurar Que você volte a me procurar Pro nosso amor Recomeçar Eu te amo Eu te adoro Lembro que um dia Você prometeu Nunca me deixar Você mentia Você mentia Eu fui um tolo em acreditar Agora o nosso amor Se acabou Tenho esperança Que você volte a me procurar Pro nosso amor Recomeçar Eu te amo Eu te adoro Eu te amo Quando estavas comigo Tudo era bonito Eu te dei meu amor Maior que o infinito De repente você pirou Foi embora Foi embora E me deixou Hoje você é quem chora Querendo o meu amor Quis até zombar de mim Mas você se enganou Você pensou Que eu vivia à toa Você se enganou Eu vivo numa boa Você dizia Que me amava Que me amava Acreditei Você me enganava Hoje você vive como quer Chorando sozinha E ninguém te quer Quando estavas comigo Quando estavas comigo Tudo era bonito Eu te dei meu amor Eu te dei meu amor Eu te dei meu amor Maior que o infinito De repente você pirou Foi embora E me deixou Hoje você é quem chora Querendo o meu amor Querendo o meu amor Querendo o meu amor Você pensou Que eu vivia à toa Você se enganou Eu vivo numa boa Você dizia E me amava Acreditei Você me enganava Hoje você Vive como quer Chorando sozinha E ninguém te quer Hoje você Hoje pra você Não sigo mais Vou tentar Te esquecer E cuidar Da minha vida Gostou? Já chega De judiar De mim É melhor Eu ir embora Foi você Quem quis assim Você me usou Como bem quis Humilhou até demais Me arrastando Pelo chão Vou viver Abandonado E infeliz Pois você Tem uma pedra No lugar Do coração Hoje pra você Não sigo mais Vou tentar Te esquecer E cuidar Da minha vida Já chega Já chega De judiar De mim É melhor Eu ir embora Foi você Quem quis assim Você me usou Como bem quis Humilhou até demais Me arrastando Pelo chão Vou viver Vou viver Abandonado E infeliz Pois você Tem uma pedra No lugar Do coração Você tem uma pedra No lugar Do coração Pois você Tem uma pedra No lugar Do coração Carrega Sou Voltando Ao passar Linda Ouça agora Bota Bota pra fora Tudo que tem A dizer Diga Tudo que pensas Ao meu respeito Se sou alguém Pra você Olha meu bem O que eu tenho a dizer É que eu vivo Pensando em você Eu não quero te perder Pois em você Encontrei a razão Pra entregar Todo o meu coração Sem você Não sei viver Sem você Sem você Não sei viver Sem você Não sei viver Linda Linda Estou Estou Sofrendo Quase Perdendo A emoção De viver Diga Tudo que pensas Ao meu respeito Se sou alguém Pra você Olha meu bem Olha meu bem O que eu tenho a dizer Olha meu bem É que eu vivo Pensando em você Eu não quero te perder Pois em você Pois em você Encontrei a razão Pra entregar Todo o meu coração Sem você Não sei viver Sem você Não sei viver Sem você Eu também Não sei viver Sem você Não sei viver Sem você Sem você Não sei viver Sem você Sem você Sem você Sem você Resolvi roubar seu coração Pra ser somente meu, todinho meu Vou chegar de leve, você nem vai perceber E sem violência, afinal, sou bom ladrão Vou possuir você, depois te matar De carícias e amor, te fazer vibrar Depois de massinho, eu me mando na escuridão Sem deixar vestígio, afinal, sou bom ladrão Um dia você vai saber quem sou eu Quem roubou seu coração pra ser só meu Vou tirar a máscara da minha solidão Meu amor, afinal, sou bom ladrão Meu amor, afinal, sou bom ladrão Resolvi roubar seu coração Pra ser somente meu, todinho meu Vou chegar de leve e você nem vai perceber E sem violência afinal sou bom ladrão Vou possuir você depois de matar E carícias e amor me fazer vibrar Depois de mansinho eu me mando na escuridão Sem deixar vestígio afinal sou um bom ladrão Um dia você vai saber quem sou eu Quem roubou seu coração pra ser só meu Vou tirar a máscara da minha solidão Meu amor afinal sou bom ladrão 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 Voltando ao passar Afinal Por que de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou meu coração Me magoou meu coração Meu coração você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe Me perdoe eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação Entre você e eu Por que de repente você em minutos me deixou tão só Por que de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou meu coração Meu coração você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Me magoou meu coração você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação Entre você e eu Me magoou meu coração você quebrou Me magoou meu coração você quebrou E me magoou meu coração você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz alguma coisa quebrou Me magoou meu coração você quebrou Me perdoe eu te prometo que aconteceu E me magoou meu coração você quebrou E me magoou meu coração você quebrou Me magoou meu coração você quebrou E 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 me magoou meu coração você quebrou Careca Voltando ao passado Trans, trans e muito mais Trans, trans e muito mais Estou tão sozinho Que era nem telefona Eu falei, coração Pra você não se apaixonar Agora tá meu jeito Não reclama Me diz que é ilusão Que essa solidão vai passar Caso isso não aconteça E ela não me procura Eu juro que vou sair dessa E você vai ter que aceitar Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escorrer Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escorrer Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escorrer E me deixa escorrer Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escorrer Para com essa mania De me fazer sofrer De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escorrer Careca som Voltando ao passado Muito amor eu tenho pra dar É só você que eu quero amar Mas por favor não diga que não Desejo ganhar o seu coração Porque te amo Porque te amo Eu te amo Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Porque te amo Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Muito amor eu tenho pra dar É só você que eu quero amar Mas por favor não diga que não Desejo ganhar o seu coração Porque te amo, eu te amo Eu adoro você Porque te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Porque te amo, eu te amo Eu adoro você Porque te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Adoro você Muito amor eu tenho pra dar É só pra você que eu quero amar Mas por favor não diga que não Desejo ganhar o seu coração Porque te amo, eu te amo Eu adoro você Porque te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Porque te amo, eu te amo Eu adoro você Porque te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Tchau pessoal, até a próxima vez Tchau 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 Tchau